Quem aproveitar esse conteúdo, cara, vai despontar. Quem entender esse conteúdo vai despontar. Isso eu tenho certeza. Eu não perderia meu tempo aqui se eu não soubesse que isso aqui pode mudar uma vida. Eu não perderia. Tempo é dinheiro. Eu vou embora daqui a 12, 13 dias. Eu não estaria aqui deixando de trabalhar, produzir, se eu não imaginasse, soubesse que isso aqui pode mudar a vida de uma pessoa. Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai abordar um assunto que, se não o... Um dos mais pedidos quando eu abro caixinha de perguntas. Uma das perguntas mais frequentes, como eu disse, se não há mais. Marques, por onde começar? Sou ceramista e quero saber por onde começar. Então, nesse vídeo eu resolvi separar 11 pontos para você que quer iniciar na cerâmica e para você que quer pular, né? Pular, ó. Meu Deus do céu. Passar para o próximo nível. Um dia desse eu abri uma caixinha de perguntas o que é que lhe impedia, né? De ir para o próximo passo. Então, eu percebi que muita gente não tem questão do conhecimento, nem de entender como fazer. Então, nesse vídeo a gente vai abordar sobre isso. Mas antes disso, clica no botão de se inscrever aqui se você é da área, se você quer aprender mais sobre prótese. A gente vai estar mais frequente, cada vez mais frequente aqui no YouTube. Então, já deixa aquele joinha. Já clica em se inscrever que a gente vai lançar muito conteúdo top, muito conteúdo bom. Então, se você não se inscrever, você não vai acabar recebendo esses conteúdos, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como eu acabei falando para vocês, muita gente está interessada em como iniciar na cerâmica, como se tornar um profissional melhor, como se tornar um profissional mais reconhecido. mas muitas das pessoas não sabem o mais importante, que o que é, é o como. O como você se tornar um profissional diferenciado, como você sai da resina, como você sai do metal, como você sai de outras áreas para ir para a cerâmica. Cerâmica é hoje a parte mais nobre da prótese, digamos assim. não nobre, porque todas as áreas são nobres, mas aqui é mais valorizada, até em termos de prótese a nível mundial. Então, a cerâmica, hoje, está cada vez mais valorizada, está cada vez mais escassa a mão de obra desse tipo de profissional. Então, como eu disse para vocês, separei aqui 11 pontos para vocês. Assistam até o final, que no final vocês vão conseguir compreender tudo isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Vou tentar ser o mais rápido possível, mais breve, mas todos esses vídeos que a gente está fazendo por aqui, é praticamente uma mentoria. Então, o que você vai ver agora, era algo que eu queria ouvir quando eu comecei em 2011. Primeiro ponto, defina o seu objetivo. Jô Marques, isso parece ser muito óbvio, né? O meu objetivo é querer iniciar na cerâmica. Exato, mas muitas das pessoas não compreendem que para você definir um objetivo, você tem que abdicar de outros. Você tem que definir quais são as suas prioridades. Então, se o seu objetivo é se tornar um Kadisha, esqueça a cerâmica. Se o seu objetivo, a princípio, é se tornar um ceramisha, esqueça o Kádio. E vice-versa. São objetivos que você não consegue ter ao mesmo tempo. É como aquela questão, você não consegue ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo. É muito difícil, tá? Então, da mesma forma que é importante você definir para onde você quer ir. Se você quer ir para a cerâmica, beleza. Dentro da cerâmica, qual é o seu objetivo? Ir para a parte de maquiados, ir para a parte de estratificados, ir para a parte de dentro gengival. Porque dentro da cerâmica também existem ramificações. Existem as pessoas que se especializam em dentro gengival. Hoje a gente tem no Brasil o quê? O Eric Padovani, o Ginetton, o Pablo Caetano, entre outros que agora eu não vou me lembrar de nome. Vai ser injusto até. O Giovanni Juncos, mas o Giovanni não é da cerâmica. Mas existem outros profissionais muito bons na dentro gengival, a própria Diana Barreto, o próprio Marlon Cousin, o próprio Bruno Severo, nas Zircônias. Então a gente tem muitos profissionais que fazem muito bem essa parte de dentro gengival. Em contrapartida também nós temos muitas pessoas, muitas não, poucas pessoas que são boas dentro da área de estratificação sobre repratário. Nós temos o Léo Bocabella, nós temos o Pedro Castro, nós temos o Laboratório Massaro, que eu não lembro como é o nome exatamente do dono. Mas a gente tem pouquíssimos profissionais que são referências dentro da área. Nós também temos estratificação sobre silicato, maquiagem, enfim, várias áreas dentro da cerâmica. Então defina qual é o seu objetivo, mesmo que esse objetivo seja momentâneo. A primeiro momento você quer aprender isso, ficou bom, e aí você vai aprendendo de tudo um pouco. Mas mesmo que você aprenda de tudo um pouco, defina um objetivo. Como eu, por exemplo, o meu objetivo era ser muito bom na cerâmica. A partir do momento de 2016 para 2017 eu decidi focar no maquiado e procurei ficar muito bom no maquiado. Até cerca de 2023. Do meio de 2023 para cá eu decidi focar absurdamente no estratificado. Então são objetivos. Segundo ponto, as pessoas acabam valorizando mais um curso superior do que a prótese. E acabam estudando mais se fossem fazer um curso do que a própria prótese. O que eu quero dizer com isso? Esse é o ponto 2. Hoje se eu chegasse para você e dissesse, ó, você vai fazer medicina, você vai estudar 6 anos. Após esses 6 anos você vai fazer residência e você vai se matar fazendo plantão. Mas você vai ganhar bem, você vai ganhar seus 15, 20, 30 mil reais. Vamos botar na média de 15 a 20, depois de 7 anos. Uma coisa eu garanto para vocês. Vocês não precisam dedicar a metade da energia que um médico dedica para fazer medicina. Até porque você tem que contabilizar também o estudo que ele teve antes para conseguir passar nessa prova. E praticamente o dia inteiro estudando. Então assim, se dedica uma energia muito grande. Vamos lá, você não precisa dedicar metade dessa energia para poder ganhar o mesmo ou mais na área da cerâmica. Falo de verdade, de coração, baseado em todos esses anos que eu já conheci outras pessoas que estão na área. Um ceramista que trabalhe bem, né? E depende também do local. Não vou dizer que um ceramista que, ó, trabalha em uma pessoa que trabalha no interior do estado. Mesmo que ele seja bom, ele vai ganhar o mesmo que alguém que, ó, trabalha no Rio Grande do Sul. Que trabalha em Santa Catarina. Que trabalha em Balneário Camboriú. Em Curitiba. São lugares diferentes, com custos de vida diferentes, tá? E também com remunerações diferentes. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Que um profissional da prótese, que ele se dedica e ele estuda, ele consegue ser muito mais valorizado. Então, enquanto algumas pessoas passam 5 anos fazendo uma faculdade de odonto, por exemplo, para sair e para... Poxa, vamos falar da maioria. Para sair para uma clínica popular, para estar ganhando 100, 120 reais de uma diária, né? Um ceramista aí, bom, fazendo uma aplicação a 60 reais por dia, fazendo 10 por dia. Ou 8 por dia, ele faz ali entre 480, 500, 600 reais no dia. Que quase 5 dentistas levariam no seu início para fazer. Então, é isso que eu falo para vocês. Invistam, tá? Tempo que vocês não precisam nem ser o mesmo tempo, como eu falo. Metade da energia que vocês investiriam no curso superior, a prótese, com certeza, ela vai te render muito mais. Outro ponto, para quem está iniciando, tenha referências, tá? Eu já conversei muito sobre isso com outros ceramistas, algumas lives que a gente fez. Inclusive, nos cursos presenciais, eu falo muito sobre isso. É muito importante você ter uma referência baseada no seu objetivo. Por isso que o objetivo é o número 1. O que é que acontece? Se eu estou trabalhando na área do maquiado, eu tenho que buscar quem são as referências da área do maquiado. Se eu vou para a área de dentro do gengival, quem são as referências dentro da área de dentro do gengival? Você precisa aprender a modelar essas pessoas. Como eu disse, não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Defina um objetivo e uma prioridade. Ok? Então, quem são as minhas referências dentro daquilo que eu quero decidir focar neste momento? Quando a gente decidiu começar a entrar dentro da área de lançamentos, de cursos online, de vídeos, por exemplo, eu comecei a estudar muito referências dentro do audiovisual, dentro da área de lançamentos, até que eu conseguisse contratar uma equipe para justamente fazer isso para mim. Hoje em dia, a gente tem parceiros, que é o Farias e o Ralf, que continuam com a gente hoje de maneira externa. Mas até conseguir ter eles como colaboradores, como parceiros hoje em dia, eu já estava fazendo dinheiro, eu já fazia algo baseado no quê? Naquilo que eu tinha estudado e naquelas pessoas que eu tinha dito como referência. E de maneira gratuita, né? De maneira gratuita eu estudei muito na internet sobre esses assuntos, mas tudo com objetivo. Então, mais uma vez eu digo, se sua referência se tornar muito bom no refratário, estude o Léo Bocabella, estude o Pedro Castro, estude pessoas que usam o refratário no seu dia a dia. Se o seu objetivo é o maquiado, mesma coisa. Então é isso que eu estou dizendo, tenha referências, baseado no momento. Outro ponto, não seja a pessoa das desculpas. Eu acho que esse ponto é de extrema importância, porque ele tem uma ligação total com o seu modelo mental, com aquela palavra muito comum que as pessoas usam, que às vezes é até marginalizado aqui no Brasil, que é o quê? O mindset. Você tem que mudar o seu mindset. Você tem que passar a estudar mais, você tem que ver mais vídeos no YouTube como esse. Vídeos como esse ajudam a destravar a mente de muitas pessoas. Às vezes uma dica simples dessas 11 aqui que a gente está passando, que eu vou passar para vocês, às vezes uma dica simples, ela pode mudar tudo. Vocês vão ver no vídeo anterior que a gente falou sobre inadimplência, eu tinha gravado uns ischores no meu Instagram falando sobre essa questão da inadimplência e uma pessoa já colocou em prática, ela mandou uma mensagem que ela colocou em prática na mesma semana, ela já demitiu alguns clientes e já começou a atrair novos clientes, ela já começou nessa transformação. Então assim, eu vejo que muita gente sempre costuma colocar desculpa. E isso é chato até para quem quer ensinar. Ai, Jô Max, seu trabalho é bom porque você tem um forno bom. Seu vídeo é bom porque sua câmera é boa. Seu cenário é bonito porque sua estrutura é bonita. As pessoas sempre procuram criar uma desculpa, porque criar uma desculpa é muito mais confortável do que você aceitar que você deveria fazer algo. Mas gente, nem sempre foi assim. Se você olhar os meus vídeos antigos, até mesmo no Instagram, poxa, eram horríveis. E já naquela época, para mim, já eram bons. Então assim, nem por conta disso a gente deixou de fazer. Nem por conta disso eu deixei de procurar passar a mensagem. Então eu poderia ter criado desculpas, porque assim, as pessoas sempre procuram as desculpas. O momento perfeito, a câmera perfeita, o equipamento perfeito, o forno perfeito. Se você for esperar isso, cara, desculpa, você não vai chegar a lugar algum. Você vai sempre procrastinar porque você vai estar sempre criando uma desculpa para ir para o próximo passo. Então se eu tivesse usado essa desculpa no meu início, eu não teria chegado onde eu cheguei. Gente, o forno que eu usava no começo, quando eu aplicava a cerâmica, ele sequer gravava programa. Sequer gravava programa. Ele era um forno, se ver a oportunidade do editor aí colocar, tem no meu Instagram essa foto do kitnet, onde tinha a fotozinha do forno. Se vocês olharem, o medidor do vácuo era um medidor que parece aquele medidor de bomba de encher pneu, de bicicleta. E ele não gravava programa. O meu motor de acabamento, eu terminava o dia com ele dando choque na ponta dos dedos. Eu não tinha acesso às informações que a gente tem da forma que a gente tem hoje, 2010, 2011. A gente não tinha grupo de WhatsApp. O que a gente acessava era o Orkut, não era Facebook. O que a gente tinha de acesso eram os livros. Não tinha esses vídeos no YouTube que você tem nessa qualidade a mais. As lives no Instagram, também não tinham. Então hoje é muito mais fácil pra você chegar num nível mais alto do que antes. Do que foi muito mais fácil pra mim do que pro meu pai, do que pro meu avô. E eu acho que você como ser humano, como pessoa, você tem que ter isso na sua mente. Você tem que se cobrar e você tem que entender que você tem obrigação de ser melhor do que os seus pais. Ou melhor do que os seus avós. Por quê? Porque você tem acesso hoje a infinito conhecimento que as pessoas não tinham antigamente. Não tinham. Então isso daqui ó, um iPad. Cara, eu posso abrir aqui o arquivo com várias fotos do Renato Ferreira. Eu posso pegar esse celular aqui e tirar fotos e fazer vídeos que somente quem tinha câmeras profissionais há 10 anos atrás fariam. Então você tem muito acesso à informação, além de muito acesso à qualidade. Não pare de dar desculpa. Ah, mas o meu patrão é isso? Mas cara, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Enquanto você ficar perdendo tempo dando desculpa, outra pessoa está passando de você. Eu teria mil motivos, mil motivos pra criar desculpa. Mil motivos. Eu estou numa cidade que há 11 anos atrás nem se falava tanto sobre odontologia, sobre prótese. Eu estou no Nordeste, gente. Antigamente, as pessoas que eram referências aqui em João Pessoa, um era um dentista, que era o doutor Dasso. A gente tinha o João Nakano, que veio depois de um tempo já. Mas quem tinha mais? Algumas referências tinham em Recife, aqui do lado, mas as pessoas não ensinavam, as pessoas não compartilhavam conhecimento. Eu estou desde 2010 na cerâmica. Final de 2010, em 2011 mesmo, na cerâmica. São 12 anos. Eu tenho 33 e eu comecei com 21. Mas desde moleque eu me criei dentro de um laboratório de fazer resina. E por que algumas pessoas crescem na profissão e outras pessoas não? Toda profissão tem um pobre e tem um rico. Porque muitas pessoas dão desculpas. Então eu vou bater muito forte nisso. Ah, porque eu não tenho dinheiro pra comprar curso. Ah, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Ah, porque eu não tenho dinheiro pra comprar um pincel. Ah, porque... Estou nem aí, cara, se você tem ou não. O que vai mudar é a sua vida, não é a minha. Se eu tô aqui hoje, com tudo isso, é porque eu preferi abrir mão de muitas coisas que eu queria por alguém que eu queria me tornar. Então se hoje eu estou indo para outro nível, quando chegar lá ano que vem, as pessoas vão dizer, ah, mas você tem uma estrutura na Europa. Você tem uma estrutura dessa. Ninguém sabe quantas noites eu passo sem dormir por causa disso. Ninguém sabe o quanto que eu já investi na Europa. Ninguém sabe o quanto que eu abri mão de coisas que eu queria, de coisas que eu poderia vivenciar por isso. Então a diferença entre profissionais que crescem e profissionais que não crescem são as pessoas que estão dispostas a fazer o que tem que ser feito e as pessoas que são, desculpa a palavra, meninos. Meninos. Porque uma pessoa que virou adulta e que cresceu, ele sabe que o resultado só vem depois do investimento. A árvore só cresce... A árvore que dá frutos, ela só cresce depois que é plantada a semente. Não adianta, gente. Você quer colher algo que você não plantou? Você não vai colher. Quantas vezes eu recebo uma mensagem... Eu só queria... Cara, desculpa até a forma pejorativa, mas... Eu só queria fazer metade do trabalho que você faz. Cara, é simples. Você quer investir metade do que eu investi? Você quer estudar metade do que eu estudei? Eu te garanto que você vai fazer até mais rápido. Eu te garanto que você vai chegar a metade da qualidade do que eu faço até mais rápido. Você só precisa fazer metade do que eu fiz. Só que quando as pessoas se deparam com o que a gente fez, as pessoas desistem. Por isso que é muito difícil você ver pessoas na prótese que cresceram. É muito difícil. E olha que não é muito difícil ser bom na prótese. Pelo contrário. Mas quase ninguém conseguiu. Porque as pessoas desistem quando sabem o esforço que tem que ser feito. Por isso que é fácil se destacar na prótese. Porque tanta gente preguiçosa, é tanta gente que não tem coragem de fazer o que tem que ser feito, de gastar energia, que é muito fácil ultrapassar. É muito fácil ultrapassar. Porque muitas vezes as pessoas ficam chateadas. Ah, o João Marques já tem essa estrutura. Tá roubando, tá fazendo alguma coisa errada. Não. É justamente porque em vez de dar desculpas, eu fiz o que tinha que ser feito. Então a questão que eu mais bati aqui com vocês, mais levei tempo até agora, e ainda faltam outros pontos, é não seja a pessoa das desculpas. Seja a pessoa da solução. Seja a pessoa que vai desenvolver o como você vai fazer, o quando você vai fazer. Aprenda a criar metas. Anota até aí, Farias, um vídeo que a gente pode fazer. Como desenvolver objetivos e metas. Eu acho que isso é uma coisa que... Cara, isso não é papo de coach. Mas eu acho que foi uma das coisas que mais mudou a minha vida. Foi aprender a desenvolver objetivos e metas. A maioria das pessoas apenas deixam a maré levar. Mas poucas pessoas aprenderam a desenvolver objetivos e metas e o plano de como. Porque é muito simples aqui eu cheguei a dizer. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um ser misto. Ótimo. Como? Ah, eu não sei. Às vezes eu cheguei pra Farias e falei assim, eu quero comprar um Fiesta, não sei o quê. Eu disse, beleza, Farias, como? Ah, eu não sei. Não adianta de nada. Você vai chegar aqui e vai dizer, eu quero emagrecer 10 quilos. Como? Tá errado. Você precisa aprender a definir os seus objetivos e além disso, a criar um planejamento. Todo objetivo sem planejamento é apenas um desejo. Simples. Ponto final. Todo objetivo sem um plano é apenas um desejo. É apenas um sonho. Se você quiser tirar ele do papel e tornar realidade, faça o plano que você precisa seguir. Pra eu evoluir minha cerâmica, pra eu evoluir minha estratificação, pra eu evoluir meu nome, eu sempre defino os meus objetivos e aquilo que eu preciso fazer pra subir de nível. Em um outro vídeo, pra esse daqui não ficar gigante, né? Até porque isso é pra quem quer começar e por onde começar. Eu vou abordar mais sobre isso, sobre como eu fiz no início desse ano 2023. De verdade. Depois eu vou contar pra vocês o porquê. sair de um valor que eu queria cobrar, pra cobrar até quase 10 vezes mais. Eu não vou botar 10 vezes mais porque seria muito dinheiro. Mas cerca de 5 vezes mais do que eu cobro e pra hoje me tornar um dos mais caros do Brasil. Um dos mais bem pagos. Caro parece que não vale a pena, mas um dos mais bem pagos. Ok? Vamos lá. Outro ponto. Seja humilde e tenha proatividade onde você trabalha, onde você quer trabalhar. Eu vejo muita gente que dá essa desculpa, né? De, ah, eu não tenho oportunidade. Ah, eu gostaria de ter oportunidade, mas ninguém me dá essa oportunidade. Ninguém abre as portas pra mim. Gente, outro engano muito grande. Vou falar uma coisa pra vocês. A prótese é uma das áreas que mais necessita de mão de obra qualificada. Mas, quantos laboratórios por aí, quantos donos de laboratório me mandam mensagem às vezes dizendo, Jamais, eu preciso no ceramismo, Jamais, eu preciso... Quantos? Vários. A prótese é uma área que é muito valorizada pela falta de mão de obra. Quanto mais escasso, mais caro. Então não é a falta de oportunidade. A oportunidade se tem. É a falta da preparação. Se você ainda não teve oportunidade, não é culpa do dono do laboratório, não é culpa de nada. É falta de você não ter se preparado melhor. Então talvez você tenha que treinar mais em casa, você tenha que estudar mais em casa, você tenha que abordar esse dono de laboratório de uma forma diferente. Quem quer oportunidade, gente? Chega no dono do laboratório e diz, olha, me deu a oportunidade de passar um mês aqui, eu vou lhe ajudar sem receber nada. Mas quantas vezes é o contrário? Quantas vezes a pessoa quer aprender e já quer cobrar por isso e cobrar muito bem e ganhar? Então muitas vezes você tem que saber perder pra aprender a ganhar. Quantas vezes um dente vinha maquiado e eu acabava fazendo estratificado, mesmo sendo muito mais caro e bonificando esse cliente, apenas pelo fato de eu querer mostrar esse trabalho pra ele e pra eu querer melhorar a minha estratificação. Então muitas vezes é o perder pra poder ganhar. Então se você quer ter oportunidade nesse laboratório, estude em casa, treine, leve pra ele uns modelinhos. Olha o ensinamento que eu fiz, olha esse tipo de trabalho que eu tô fazendo. Demonstre ser uma pessoa interessada, não interesseira. A maioria das pessoas querem apenas o interesse. Se demonstre ser uma pessoa interessada, mostre o resultado. Eu garanto pra você que isso vai abrir as portas pra você. Seja, vamos dizer, ah, nesse laboratório aqui não deu certo. Cara, você não é obrigado. Existem milhares de laboratórios, vai em outro. Em outro, em outro, em outro, em outro. Existem vários laboratórios no Brasil. Então você não precisa estar só atrelado a um, Ah, porque eu tentei ali e o cara fechou a porta pra mim. Gente, quantos dentistas no início fecharam a porta pra mim? Até laboratório. Gente, o que era o maior laboratório aqui de uma pessoa, quando eu saí do meu pai, que eu decidi ir pra outro laboratório antes de montar o meu, também recebi uma porta fechada. Se eu fosse me abalar por isso, hoje eu não seria um dos maiores do Brasil. Em termos de estrutura e de laboratório. Então hoje a nossa estrutura, né, tipo, eu recebi uma fechada na cara em 2012, mais ou menos. 11 anos depois a gente tem uma estrutura que é 3, 4 vezes maior. Por quê? Porque a gente tem que aprender a ressignificar. Então use isso como energia. Leve esses nãos que você levou como energia, pra que você, pô, numa próxima oportunidade você mostre que você evoluiu. Estude, tá? Então, ó, aí entra esse outro ponto que vai conectar com o anterior. Não ache que conteúdo bom é só conteúdo pago. Muita gente se engana com isso. Muitas vezes as pessoas, ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer curso. Aquela velha desculpa. Gente, tem muito conteúdo gratuito bom. Muito. Você não tem noção. Eu mesmo tenho muito conteúdo aqui no YouTube, no meu próprio Instagram, quantas vezes eu fiz live. Outros colegas, parceiros, o Ian, o Eric, outros profissionais que entregam conteúdo o tempo inteiro na rede social. O que você quiser aprender aqui no YouTube, você aprende. Eu comecei a estudar inglês. Cara, eu hoje entendo quase alguém normal, né? Falando devagar e tal. Mas hoje praticamente eu recebo mensagem de cliente de fora do país e eu quase não tenho que traduzir. Praticamente eu só traduzo quando eu vou responder que eu preciso fazer alguma conjugação. Mas em, sei lá, cinco meses, mais ou menos de julho, mais ou menos de outubro pra cá, agosto pra cá, porque eu tô estudando inglês. Todo dia no YouTube de graça, com os vídeos que tem no YouTube. Aí você quer me dizer que você só vai aprender inglês se você pagar um curso? Não. Você só vai aprender sobre morfologia se você pagar um curso? Não. Você vai aprender sobre o que você quiser se você buscar? Aí é diferente. Se você buscar, você vai aprender. Primeiro lançamento que a gente fez online, digital, eu não comprei curso do Fórmula de Lançamento. Eu não comprei curso de edição de vídeo. E o Universal Makeup praticamente 90%. Acho que algumas últimas aulas não foi? Ah, faleceu aí quando vocês chegaram que a gente... Do Universal Makeup, o primeiro, né? Acho que as últimas das últimas das últimas, né? Praticamente um módulo só. Mas todas as outras aulas eu gravei e editei. Então, assim, busquei, comprei câmera, busquei comprar os melhores equipamentos. Então, assim, com conteúdo da internet. Como eu disse pra vocês. Por exemplo, os ishores que eu gravei no Instagram fizeram uma pessoa mudar alguns conceitos dentro do laboratório. Imagina o vídeo anterior, que é um vídeo mais abrangente, 40 e poucos minutos. Quantas pessoas no último congresso de prótese que pediram pra tirar foto comigo e que falaram que durante a pandemia, que foi a época que a gente mais fez live, que as lives que a gente fez agregou muito. Quantas pessoas falaram que aumentaram o faturamento por conta disso, até brinquedos. Eu tinha até que ganhar uma parte em cima disso. Mas, assim, muito conteúdo gratuito que se você coloca em prática, o seu trabalho vai evoluir absurdamente. Então, não tem essa. O conteúdo pago pode ser melhor por ele ser mais profundo. Mas existe muito conteúdo bom de forma gratuita. Beleza? Então, vamos pro próximo ponto. Estude morfologia dental. Tá? Isso é muito importante, gente. Meu pai sempre bateu nessa tecla. Desde moleque, eu estudo morfologia. Desde moleque. Pra vocês terem uma ideia, como eu já disse pra vocês, eu nunca fiz curso de morfologia. Nunca. Se hoje eu desenvolvi a minha forma... Hoje, pô, a gente vende bibliotecas com minha morfologia. Mas eu nunca estudei morfologia. De fazer curso, né? Porque eu nunca estudei. Estudei pra caramba. Mas eu nunca fiz curso de morfologia. Por quê? Porque eu sempre treinei bastante. E meu pai sempre me cobrou isso. Então, desde moleque, ó. Os bloquinhos de cera. Escupindo, escupindo, escupindo. Os bloquinhos de cera. Meu pai sempre foi o cara da resina. Nunca fez cerâmica. Mas ele sempre trabalhou isso em mim. Estude morfologia. Estude morfologia. Até o ponto, até o dia que eu fiquei bonzinho na cera. Até que se vocês olharem os meus trabalhos antigos, né? Vocês vão ver a parte de morfologia já era até mais ou menos. O resto era ruim. Mas a morfologia, a base da morfologia eu já tinha um pouco. Chegou uma hora que ele disse, pronto. Agora se você passar pra cerâmica, isso daqui que você já faz na cera, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai subir. E aí foi o que? Foi a outra etapa. Que aí também é por onde começar. Primeiro, seja muito bom na cera. Cera. Até pra cadixa, até pros outros caras. O cara que tem base da prótese total, o cara que tem base de cera, ele faz um bom trabalho em qualquer coisa que ele meter a mão. A única coisa que vai mudar é a ferramenta. Hoje com a base morfológica que eu tenho, se eu for pro Exocard, em um mês eu consigo desenvolver. Por quê? Porque eu só preciso aprender a usar a ferramenta. A base eu já tenho. Então a base da morfologia é tudo. Ela vai abrir portas pra você em qualquer lugar do mundo. Morfologia. E existem três tipos de morfologia que você precisa aprender. Eu vou dar uma base aqui porque é um conteúdo muito denso. É tanto que a gente tem isso nos nossos cursos, no Ceramicha Faixa Branca, até mesmo no Ceramicha Faixa Branca mesmo, que a gente tem falando sobre as morfologias. No curso presencial, esse Faixa Branca, que é o curso que a gente coloca pra quem quer iniciar na cerâmica, ou até mesmo pra quem quer um pouco melhorar, a gente tem cerca de 46 aulas hoje em dia. E cada vez mais a gente tá acrescentando. Com o valor que a gente colocou pra iniciar, justamente pra dar oportunidade pra quem quer iniciar pagando barato. Não é um curso onde a gente vai fazer pra ganhar dinheiro. É um curso onde a gente vai fazer pra criar a base de novos Ceramichos no Brasil até que estar no mundo. Então lá você vai aprender esses tipos de morfologia. Mas eu vou falar de forma abrangente aqui pra vocês. Três tipos. Primeiro, vocês precisam aprender sobre arranjo, sobre o sorriso, sobre a boca. Esse tipo de morfologia que vocês precisam aprender sobre a harmonia dental, sobre essa morfologia, sobre esse posicionamento dos dentes, é o primeiro ponto. A gente vai abordar o quê? De fora pra dentro, tá? Então, curva do sorriso, curva de espir, eixos dentais, ameias, perfil de emergência. Tudo isso faz parte dessa primeira parte da morfologia, do arranjo. Gente, vou falar pra vocês, o fato de eu ter aprendido isso na escola da prótese total, porque eu comecei com resina, me deu uma puta bagagem. Puta bagagem pra lente de contato, puta bagagem pra o que você imaginar. Porque você consegue resolver problemas que pouquíssimas pessoas resolvem, porque você veio dessa área, da área que você aprende a montar os dentes. Hoje, pra mim, é muito mais fácil pegar uma prótese e montar, muito mais fácil. Eu montaria hoje uma prótese total, acho que em 5 minutos. Por quê? Porque a gente aprende a criar o dente quando vira ceramista. Então, a gente tem que fazer o que a pessoa que tá montando a prótese faz, só que de dentro pra fora, e já na posição correta, o que é muito mais difícil. Então, a primeira parte, se você não é bom nem em montagem de dentes ainda, cara, foque nisso. Se você não sabe o que é uma curva de Wilson, tá perdendo tempo. Então, o que eu digo pra vocês? Primeiro ponto, morfologia no contexto geral, a harmonia. Existem muitas pessoas que fazem cerâmicas lindas, mas fazem arranjos péssimos. Não adianta você ter uma cerâmica linda, translústria, se você não sabe colocar eles na posição correta, tá? Segundo ponto da morfologia é você entender em si como é que o dente funciona, esses detalhes, das texturas, né? Você aprender sobre a forma do dente, cada posição. Isso é um outro ponto, as regiões de cor do dente, né? Como é que essas cores funcionam na cervical, no terço médio, num terço incisal, numa mesial, numa distal, numa lingual. Isso é outro ponto muito importante que vocês precisam aprender sobre morfologia. Como fazer alguns ajustes pra fazer um dente mais triangular, mais quadrado, mais ovoide. Isso é um outro ponto. E o terceiro ponto da morfologia, que é muito importante pra você que quer subir de nível, pra você que quer subir de nível, é você estudar a morfologia interna, né? Estudar essa anatomia interna dental. Existem poucos livros e poucas coisas que falam sobre isso, mas dentro desse curso a gente fez uma aula muito bacana sobre isso, abordando a vicha frontal, vicha lateral, espessura de dentina, espessura de esmalte. Pô, é uma aula que, cara, eu queria ter vicha muito tempo atrás. Mas são coisas que só a percepção visual e só o tempo ensinam. Então, poxa, esse curso é algo que eu queria ter quando eu comecei. Eu garanto que eu teria, com a energia que eu invisto, com o tanto de energia que eu emprego quando eu quero aprender algo, com a determinação que eu tenho, eu teria evoluído muito mais, muito mais rápido. Muito mais rápido, tá? O oitavo ponto é, invista em conhecimento. Jô Marques, mas eu não tenho dinheiro ainda, gente. Existe uma coisa chamada prioridades. Prioridades. Eu vejo muita gente que não tem dinheiro, pode conversar com qualquer Uber. Isso daí eu já vi, até ri, mas converse com qualquer Uber. Ralf, Faria, chega assim. Não tô dizendo que vocês são Uber, tá? Mas chega assim e diga, cara, quando você vai buscar nas festas, eu ouço mais, eu vejo mais o Uber falar. Cara, eu vou buscar nas festas, pessoal bem vestido, iPhonezão, tudo. Quando eu vou deixar em casa, uma casa humilde, né? Às vezes não tem nada, às vezes bem humildezinha. Por quê? Porque as pessoas gostam de mostrar. As pessoas gostam de ter. E muitas vezes, ter algo não é pecado. Ter algo não é pecado. Mas ter algo que não traz retorno, é. Se você investe em algo que nesse momento não te traz retorno, não adianta. Quantas vezes eu vejo... Gente, eu tenho o iPhone 14, tá? Por muitos anos eu usei o 12. E eu só troquei pro 14 porque quebrou meu celular. Mas eu vejo pessoas que não tem finalidade nenhuma comprando iPhone 15 só pra mostrar que tem um iPhone. Não é nem pela funcionalidade. É pelo ego, é pelo status. Então, muitas vezes, você tem que observar dentro da sua carreira o que que você tem que priorizar. O que que você tem que priorizar. Muitas vezes você pode deixar de comprar uma televisão maior. Você pode deixar de comprar algo maior pra poder investir no seu conhecimento. Aí, mais uma vez, eu repito. Aí vai vir aquela pessoa do ponto 4. A pessoa que é cheia de desculpas e vai dizer... Pra você é fácil falar isso. Hoje você tem dinheiro. Gente, vou abrir aqui um... fazer um disclaimer aqui com vocês. Quando eu montei o meu primeiro laboratório, que eu saí do meu pai, eu saí sem nada. Podem falar o que eu falava. Saí sem nada. Eu nunca quis nada de ninguém. Muito menos do meu pai. Saí apenas com conhecimento. Nessa época, em 2012... 2011 pra 2012. Foi em 2012. Que eu saí pra montar o meu laboratório. Juro pela alma da minha filha. Eu não tinha dinheiro guardado. Eu morava num kitnet, eu morava junto com uma pessoa, morava num kitnet. Onde aquele laboratório lá era no kitnet, eu pagava 250 reais de aluguel. O meu salário era 1.400 reais, 1.200 reais, minto eu. 1.200 reais, né? E, cara, eu saí pra montar um laboratório ganhando 1.200 reais. Já pensou sem ter nada guardado. E quando eu saí, contou o que eu tinha. Então, assim, eu me juntei com uma pessoa que fazia cerâmica com laboratório, fazia PPR. A gente comprou uma mesa de 50 reais. Pegou um motor de acabamento velho, comprou uma caixa de microfine. Eu comprei umas cerâmicas fiado na Dentsply, que eu só vim pagar depois de muitos anos, né? E a gente comprou um forninho velho de 2.000 reais. Fiado. Ao seu Roberto Lucena. E, cara, ali a gente começou. E por muito tempo eu fui enrolado por esse cara. Se você estiver assistindo esse vídeo, você sabe disso. Que por muitos meses você mentiu pra mim. Recebia dinheiro do dentista e não me repassava. Porque esse cara fazia PPR, né? Terceirizava pra muitas clínicas populares. Veja bem, eu iniciei... Com muito tempo foi popular. Clínicas populares. E aí esse cara terceirizava as PPRs e aí começou a oferecer a cerâmica. Gente, eu ganhava muito pouco. Mas se você olhar na foto que eu tenho do kitnet, com a metade da parede pintada porque eu não tinha dinheiro pra pintar toda, eu tenho dois livros que me custaram 700 reais. Se chama Anteriores. E eu tenho esse livro até hoje. Tá ali. Anteriores, que é um livro branco e um livro preto. De morfologia que mudaram a minha vida. Mesmo ganhando cerca de mil reais, eu comprei um livro de 700 reais. Se eu cheguei até onde eu cheguei, foi porque eu fui o cara que nunca ficou criando desculpa. Se você quiser comprar um celular, você dá um jeito. Se você quiser comprar uma televisão, você dá um jeito. Agora, o que vai fazer mudar a sua vida, você não dá um jeito. Algo gratuito. Eu não vou nem falar pelos pagos. Gratuito. YouTube. Quantos vídeos de estratificação tem no YouTube? Milhares. Milhares. Diversos. Tem diversos vídeos de estratificação no YouTube? Diversos. Morfologia? Diversos. Não é algo exclusivo. Não sou eu que estou entrando com a prótese no YouTube. Não. Quantas vezes você vai num barzinho e gasta 150 reais? Hoje em dia, com tudo caro, você gasta 100 reais num espetinho. Agora, quantas vezes você procurou um curso para pagar uma parcela de 60, 70 reais? Eu não estou falando porque é o meu, não. O Ceramicha Faixa Branca, que a gente lançou há pouco tempo, a gente nem divulgou. Pô, Faixa Branca é o quê? 67 reais por mês? Cara, 67 reais nem dois hambúrgueres se você for comprar hoje em dia. Está entendendo? Então, assim, quanto que custa... Eu não vou nem colocar o investimento, mas o quanto é que custa para você, em termos de vida, você não investir o dinheiro de dois hambúrgueres? Cara, para mim, como eu disse, já, tanto faz. Eu já fiz o que tinha de ser feito. Eu já fiz o que tinha de ser feito e eu faço o que tinha de ser feito. Agora, o que tem que fazer é você que está querendo começar. É você que fala por onde começar. Eu não posso chegar aqui e passar a mão na tua cabeça. Eu não posso dizer, ah, vá assim, devagar, faça isso. Eu não vou, não sou eu, não seria eu falando. Não seria eu falando. Eu me lembro muito bem, tem uma colega minha que é a Tassiane, não esqueci como é que é o nome dela, concreto. Mas ela é do Espírito Santo e eu lembro que a gente há muito tempo atrás tinha um grupo no WhatsApp e, cara, eu sempre fui muito crítico com o meu trabalho e muito crítico. quando alguém quer alguma ajuda e fala, eu dizia, eu acho que isso, isso, isso e isso. Todo mundo que me conhece sabe. E você, se olhar o meu Instagram e lá embaixo, você vai ver minhas postagens. Eu sou extremamente congruente com aquilo que eu aplico hoje. E se você olhar mais a fundo, você vai ver que tudo que eu colhi é algo de tudo que eu plantei. Tudo que eu falava há 5, 6, 7, 10 anos atrás, eu colho hoje em dia. Tudo, completamente tudo. Tanto as coisas boas como as coisas ruins, tudo me serviu de aprendizado, tudo. Mas uma coisa eu digo pra você, eu sou uma das pessoas que mais investiu em conhecimento. Não vou dizer a mais, porque tem pessoas que têm dezenas de anos de prótese na minha frente. Mas com a idade que eu tenho, com 33 anos, garanto a você, que se eu não for o que mais investiu, eu sou um dos. Eu sou uma das pessoas que mais fizeram cursos nos últimos 4 anos. De 2016 pra cá, nos últimos 8, 7 anos, eu fiz cerca de 22 cursos. Só ano passado eu fiz 5. Eu saía de um curso, pra vocês terem uma ideia, eu dei mais de 20 turmas ano passado. Mais de 20, eu fui 23 turmas ano passado. Isso sem contar com as duas que eu não fiz no México, porque, por motivos que algumas pessoas já sabem, eu não consegui ir, por conta que o México tava pedindo bicho. Mas tiveram muitos cursos, que inclusive eu tava fazendo, que eu saía e de madrugada terminava o meu curso, saía correndo pra de madrugada e fazer outro curso. Eu fiz curso com o Bagrati. Cara, eu paguei pra ele, meu funcionário, fazer, meu parceiro, o Enéas. Eu investi quase 20 mil pra fazer esse curso. Quase 20 mil. Eu paguei 7.500 meu, 7.500 do Enéas. Paguei mais 3 mil e pouco de passagem, hospedagem, alimentação, o tempo que eu passei fora do laboratório. Eu fiz o curso do Sebastião. Poxa, eu tava em Porto Alegre. Eu lembro que o curso dele, se eu não me engano, era no domingo e na segunda. E eu tinha curso sexta e sábado. Não minto eu, meu curso era na segunda e na terça, o do Sebastião. E o meu era sexta e sábado. E o que foi que eu fiz? De São, de Porto Alegre, eu fazia uma conexão em Guarulhos. E eu cancelei a minha segunda ida, que era de Guarulhos pra João Pessoa. E aí eu fiquei em Guarulhos e fiz o curso do cara na segunda e na terça. Não tô dizendo que o curso dele é caro, mas eu paguei uma nota. Então, curso do Javier Pimenta, de platina. O curso do Alain Domingues, de platina. O curso do Léo Bocabella, de silicate estratificado. Todos eu fiz ano passado. Todos eu fiz ano passado cinco. Às vezes tem técnico que fez cinco cursos a vida inteira. Aí reclama porque a prótese tá ruim. Reclama porque não consegue cobrar mais caro. Reclama porque tem fulano de tal cobrando 250 no Emex. Você reclama porque o seu trabalho não vale mais. Porque se o seu trabalho valesse mais, você não tava preocupado com quem cobra barato. Você não tava. O Louis Vuitton não tá preocupado com o C&A. São nichos diferentes. Agora, a partir do momento que o cara que cobra 250 entrega a mesma qualidade que você, que cobra 400, aí você tá ferrado. Aí você tá ferrado, meu irmão. Porque aí quem é cliente vai escolher sempre o mais barato. Fato, gente. Se você tem esse iPhone aqui, 14, com as mesmas características, numa loja A, e o mesmo iPhone numa loja B, com 500 reais de diferença, você vai comprar no que tá 500 reais mais barato. Então você não vai criticar o dentista que vai procurar o mais barato. Agora você tem que entender o seu posicionamento. Se você não cobra mais caro ou não consegue, porque você não entrega. Mas é onde é que eu tô falando. Invista em conhecimento. O tanto de conhecimento que você investe vai fazer com que você seja mais valorizado. Vai fazer com que você evolua a sua qualidade de trabalho. Além de, poxa, tem uma parada nos cursos que é fantástico, que às vezes vale muito mais. Vou te falar, já tiveram cursos que eu fiz, porque mais por conta das pessoas que iam fazer o curso junto. Por causa do networking. Cursos desses, como por exemplo, do Bagrat e o Donondas, que é um curso de um ticket médio muito alto, geralmente quem vão são os donos de laboratório, a galera mais alta. É tanto que no ano passado, teve cursos que, poxa, desses cinco, teve três que eu encontrei a mesma galera. Então assim, muitos dos cursos eu encontrei o Arthur, de Juiz de Fora, se eu não me engano, que é o Arthur, esqueci como é que é o nome, parece que é o Bradley Cooper, a Angélica, o Victor Mussel, então alguns outros profissionais, o Bruno, alguns outros profissionais que estão sempre investindo em conhecimento. A maior girada de chave da minha vida, e o que fez mudar absurdamente o meu valor, foi investimento em conhecimento. Isso foi o que mudou mais. E por mim seria ótimo que você não investisse em conhecimento. Melhor ainda. Seria ótimo pra mim. Por quê? Porque você acha que muitos governos e muitos países não querem que a sua população não tenha conhecimento. mais fácil manipular quem não tem conhecimento. É muito mais fácil concorrer com quem não tem conhecimento. Pra mim é muito mais fácil concorrer com alguém que não sabe a diferença de um TX pra um E1. É ótimo pra mim. É muito fácil concorrer com quem não tem conhecimento. Difícil é concorrer com quem tem. Então, assim, essa questão é primordial, gente. Primordial. Pra você que tá começando, o que eu tô falando aqui nesse vídeo, que tá muito longo, mas, cara, eu tô lapidando você pra você entender a mentalidade, a mentalidade de uma pessoa que quer se tornar um ceramista bom. Dá até pra colocar no curso isso aí, porque isso aí é uma mudança de mindset terrível. muito, porra, colocar no ceramista lá a faixa branca, esse vídeo também. Cara, é uma coisa que é muito importante, cara. O mindset do ceramista, ele tem que mudar. Obviamente que lá eu vou colocar outros pontos de como se valorizar mais, de como se torna uma referência, porque senão eu falaria horas por aqui. Mas eu não vejo outro caminho pra você ganhar muito bem em qual profissão da sua vida se não for investindo. Nenhuma. A não ser que você nasça com um dom absurdo do nada e você faça algo extraordinário. Eita, porra. Mas eu tô falando da maioria. Da maioria. De 99% da população mundial. Se você não investir, você não vai ter retorno. Esse iPad aqui que eu comprei, gastei uma grana. Vai me dar retorno. Tudo que isso aqui que tá investido dá retorno. Isso daqui, ó. Se vocês olharem isso aqui, ó. Tudo dá smiley. Ai, Gilmar, isso é ostentação. Cara, até seja. Mas eu vim comprar esse ano, final do ano passado, no curso do Boca Bela. Novembro. Eu não tinha isso daqui desse jeito. Mas eu vou te falar, é bonito. E hoje eu posso comprar. É muito dinheiro? É. Mas é bonito. Investi. Perdi tudo. Praticamente tudo isso aqui. Fui pra uma viagem em Brasília em dezembro. Fui pra uma viagem em Brasília. E a gente colocou isso tudo que eu tinha. Inclusive minhas brocas e minhas pedras num broqueiro. Ou num... Num... Num anessessé. Rosa. E eu ia esquecer o anessessé dentro do avião. Cara, eu fiquei tão puto que eu comprei tudo de novo. Acho que eu tinha uns 15 mil reais de material meu. Mas comprei. Por quê? Cara, investir é o que move. Minhas brocas, cara... Eu fico pra não morrer. De verdade. Eu fico pra... Pra morrer. Quando eu vou nos cursos... E cara, eu vejo o pessoal sofrendo com um broqueiro que tem 3, 4 pedras assim. Cara, não... Eu fico tentando entender. Cara, isso é tua profissão. Onde tu tira dinheiro. Onde tu quer melhorar. Como é que tu não investe em instrumental? Como é que tu não investe em broca? Aí as pessoas ficam querendo ver a broca que eu uso o tempo inteiro. Gente, não é assim. Existem outros profissionais muito bons no mundo. Quer dizer que só vai fazer um trabalho bom se usar aquela broca? Não. Cara, compra. Teste. Vai pra um congresso. No último congresso que eu fui, eu fui praticamente... Só comprei broca. Essa broca de textura que vocês veem todo mundo usar hoje em dia, ninguém usava. Foi uma compra por impulso. Veio o cara da Seption aqui na minha sala. Na época no laboratório que era bem menor, o cara trouxe umas brocas e eu gastei 6 mil e poucos reais de broca. E aí eu olhei aquela pedrinha e disse, cara, isso aqui vai ser bom pra uma coisa. Aí comecei a testar. E aí as pessoas começaram a ver, começaram a comprar. Cara, se eu tivesse criado a marca daquela broca, eu tava riquíssimo hoje. Porque vendeu muito. Mas a parada que eu digo pra vocês é, se eu não tivesse investido, eu não teria tido esse resultado. Tá entendendo? Se eu não tivesse investido tanto em conhecimento, eu não teria feito tanto curso. Prova disso, pessoal. Por exemplo, foi novembro e dezembro. A gente fez quatro turmas VIP aqui em João Pessoa. Quatro turmas. Pode sair até uns takes aí. Não sei se é Farias ou se é Ralf que vai editar. E joga uns takes aí das turmas VIP. Cara, foram pessoas que pagaram 25 mil reais pra vir por dois dias de aula. Dois dias de aula. 25 mil. Eu não vou dizer 25 mil reais porque pagaram em dólar ou em euro. Mas 5 mil euros. 5.500 euros. Cara, investimento em conhecimento. Fora as horas de viagem. E em novembro a gente teve um rapaz que veio da República Dominicana. O Eric Savion. Se vocês verem o Instagram dele. Cara, o cara já começou a colocar em prática. A estratificação dele evoluiu absurdamente. Nós tivemos uma família que veio de Honduras. Um pai e dois filhos. Nós tivemos a família... Até me esqueci o nome deles, tá? Mas bem gente boa. A gente teve o Banegas. Banegas. A família Banegas. A gente teve o João. João alguma coisa? Eu não esqueci. Ou é o Juan? Eu não esqueci. Da Venezuela, que é um doutor dentista muito famoso na Venezuela. Nós tivemos o Adrian, do México, que veio junto com esse doutor. Então, três turmas aqui. A gente teve o da Venezuela no início, mais pro início do ano, não foi? Que foi o Alamo, que veio da Venezuela junto também com o... Agora eu não esqueci. É com H o nome dele. O mexicano, que é muito gente boa também. A gente teve o cara que veio agora da Tunísia, o Zubayé. Cara, ele pagou os quase 6 mil euros. Ele viajou por quase 24 horas no Brasil em João Pessoa. E quantas vezes eu vejo alguém que tá em Campina Grande aqui, a 100 quilômetros. Ou alguém que tá a 150 quilômetros aqui, 180. Eu não vim fazer um curso aqui quando eu fiz. Aí agora que eu vou embora, todo mundo quer fazer curso. Olha que bizarro. As pessoas, muitas vezes, têm isso próximo e não valorizam. Então, gente, invista em conhecimento. Já entre dentro da profissão, já inicie com esse pensamento de investir em conhecimento. Não é um curso que vai fazer você mudar. Não são dois cursos que vão fazer você mudar. Não são três, são vários. Vai chegar uma hora que você vai começar a ir pra um curso apenas pra aprender o detalhe. Não é mais pra aprender, porque você já tem a base. Mas você vai pra tirar aquela parte, aquela dica, aquele... Poxa, isso aqui valeu o curso. É isso. Mas pra isso vocês precisam começar. Comecem de baixo. Existem professores que cobram muito mais barato. Do mesmo jeito que a gente tem um restaurante mais caro, a gente também tem um restaurante mais barato. Do mesmo jeito que existe a graduação, existe o doutorado. Então, tem que existir professores pra todos os níveis. Então, quer começar bem? Comece investindo em curso de morfologia. Comece investindo em curso de cera. O curso de cera é tão abrangente que chega a ser muito barato. Então, invista em conhecimento. Não tem como, não tem como você chegar nesse nível aqui sem investir em conhecimento. Sem destravar isso. Se você não destravar isso, esqueça. Nem a metade do que eu faço, de que muitos profissionais fazem, você vai conseguir. Se você não entender que você tem que abrir mão do que você quer pela pessoa que você quer se tornar. Pelo profissional que você quer se tornar. Existem pessoas que têm habilidade, que eu vejo que, porra, se fizessem 3, 4, 5 cursos, iam estar estourados no mundo inteiro. Pessoas que acham que já sabem demais. Esse é o grande problema. Às vezes você acha que sabe demais, que não precisa de conhecimento. Aí chega um moleque novo, ó. Cheio de vontade, cheio de garra, investe conhecimento e, ó. Te ultrapassa ligeirinho. Não foca nisso, tá? Quem aproveitar esse conteúdo, cara, vai descontar. Quem entender esse conteúdo, vai descontar. Isso eu tenho certeza. Eu não perderia meu tempo aqui se eu não soubesse que isso aqui pode mudar uma vida. Eu não perderia. Tempo é dinheiro. Eu vou embora daqui a 12, 13 dias. Eu não estaria aqui deixando de trabalhar, produzir, se eu não imaginasse, soubesse, que isso aqui pode mudar a vida de uma pessoa. Nono ponto. Pra gente finalizar isso aqui. Treine bastante. O mal do técnico. O mal do ceramista é achar que não precisa treinar. Isso é o mal. É achar que não precisa buscar conhecimento, mas também não precisa tentar colocar ele em prática. O Messi é um jogador de futebol fenomenal, não é? O Neymar é também. E o Cristiano Ronaldo? Caramba. E o que é que o Cristiano Ronaldo mais faz? Treina. Treina para um caramba. Eu já vi num podcast uma brasileira que foi pra Portugal. E isso é muito engraçado lá em Portugal. A maioria dos programas de TV, principalmente esportivos, são brasileiros que trabalham nos programas, fazendo apresentação. E tinha uma brasileira que foi pra lá pra ensinar como é que fazia essa questão do... Como o brasileiro apresenta o programa e ela falou que foram num restaurante que o Cristiano Ronaldo tava com uns colegas lá, antigos, né? E que ela não quis incomodar, né? Mas ela ainda pediu pra tirar uma foto com ele e tal. Mas ela não teve essa interação muito grande com ele. Mas só que teve uma vez que um superintendente do Benfica, ou era o Sporting, alguma coisa assim, falou que ele ia tá treinando. Só que era fechado. E ela viu de longe, ela chegou no campo. E o que foi que ela viu? A seleção portuguesa, ou era um time... Eu acho que era a seleção portuguesa treinando de um lado. E tinha umas barreiras e tava do outro lado, escondido, treinando. O Cristiano Ronaldo e o filho dele, o robôzinho. Nas férias dele, treinando. Era um cara que precisaria treinar? Talvez não. Como talvez ele se tornou quem? Ele se tornou pelo fato de treinar muito. É isso que vocês precisam entender. Não é que talvez ele não precisasse mais treinar. É pelo fato de que talvez ele só se tornou quem ele se tornou pelo fato de treinar muito. Se você começar a estudar a história de várias pessoas do esporte, Floyd Medveder, que, porra, invicto, na vida inteira, ganhou 50 lutas, ou foi 51. Se você estudar a história dele, ele fala. Se você acordar de 4 horas da manhã pra treinar, 5 horas da manhã, de 4 horas eu já vou tá em pé treinando. Eu vou fazer mais do que você, Mão Santa, o Oscar, né, do basquete. As pessoas falavam muito que ele tinha sorte, né, às vezes ia acertar muito. Mas, cara, ninguém falava o tanto de sexta que ele treinava antes de uma partida. Histórias sobre treino são várias. Eu poderia passar horas aqui falando exemplos de pessoas que treinaram muito. Horas. Mas o que eu digo pra você? Treine. Eu só melhorei minha estratificação do jeito que eu melhorei em pouco tempo por causa do treino. Treino, treino, treino. Porque aí a gente conecta com o décimo ponto. A intensidade distorce o tempo. Intensidade distorce o tempo. Quantas vezes eu não recebi perguntas dizendo, perguntando, João Marques, quanto tempo eu preciso pra ficar bom na cerâmica? Quanto tempo eu preciso fazer um trabalho nesse nível? Vou te responder. Pode levar 1, 2, 3. Pode levar a vida inteira e não conseguir. A intensidade, ela distorce o tempo. Quanto mais você aplica energia em algo, melhor e mais rápido você... Eu me lembro de um vídeo do Elon Musk falando mais ou menos assim, tipo... Vamos dizer, um resultado que uma pessoa trabalhando 8 horas por dia leva um ano pra ter. Se eu trabalhar 16 horas por dia, eu vou ter em 6 meses. É um exemplo ridículo, mas é matemático. O que eu quero dizer pra vocês, como exemplo que eu falei do inglês. Eu tenho... Não é nem tanta intensidade, mas eu tenho rotina de todo dia estar estudando um pouco. E isso distorce o tempo. Porque, por exemplo, eu fui fazer o treinamento pro Zoubaer. Cara, eu falei 70% da aula, 30% foi o tradutor. Até meu primo, que ele era tradutor, que fez 6 anos de inglês, 6, 7 anos, estava me perguntando. Cara, onde é que tu tá estudando inglês? Que canal é esse do YouTube? Porque, pô, eu quase não tive que traduzir. Porque, gente, a intensidade, ela distorce o tempo. De fato, o que você quiser melhorar e você investir energia e tempo nisso, você vai ficar bom mais rápido do que outra pessoa. Aprenda isso. A intensidade distorce o tempo. Anote isso e grave na sua pele. Se você quiser ficar 3 anos, em 3 anos você quiser ficar muito bom na cerâmica, beleza, você pode. Agora saiba que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Precisa de sangue, suor e lágrima. Mas o resultado você vai colher. Mas precisa de intensidade. É igual a academia. Você pega um profissional, um personal bombado. Tem pessoas que vão treinar a vida toda e não vão chegar no shape desse cara, no perfil desse cara. Por quê? Porque não treinaram, porque não se alimentaram bem, porque não tiveram intensidade. Simples. Existem pessoas que em um ano vai mudar o corpo completamente. Porque vão imprimir intensidade nisso. Porque vão enxudar pra isso. E pra gente finalizar, pra gente finalizar, tá? Pra não ficar maior ainda esse vídeo, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nem é pra ser. Nem é pra ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha chegado lá. Se fosse fácil, seria muito bom. Se fosse fácil, gente, não teria o sabor, né? A vitória tem sabor de mel, né? Então, assim, se fosse fácil, quantas pessoas teriam chegado? Já pensou? Tem que ser difícil pra separar o homem do menino. Pra separar o joio do trigo. Eu fico puto quando alguém chega e olha pra mim. Oxe, isso aí que tu faz é fácil. Não faz, porra. Rapaz, o moreno tá ignorante, né, cara? Porque é isso, moreno. Você não é assim. Tem a cama morena. Senta e faz. Ah, cara, agora eu tô vendo como é difícil. Pois é, né, cara? Estuda. Mas o que eu digo pra vocês é, é fácil? Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Você vai se frustrar. Você vai chorar. Você vai passar por coisas que você nunca imaginaria. Mas me diga uma coisa. O que é que na vida hoje não precisa de esforço? Pra tu ser um médico, tu precisa de esforço. Pra tu ser um dentista bom, tô falando dos bons. Precisa de esforço. Tudo precisa de esforço. Pra tu ser um filmmaker bom, precisa de esforço. Pra tu ser um advogado bom, precisa de esforço. Pra tu ser um jogador bom, precisa de esforço. Pra você ser qualquer pessoa diferenciada no mundo, precisa de esforço. Aí por que tu acha que pra ser um ceramista bom, não precisa de esforço? Por que tu acha que é só sentar a bunda na cadeira e aplicar uma regrinha de três e usar um esmalte sempre da mesma cor? Sem nem saber o que é valor e luminosidade. Sem nem saber quais são as dimensões da cor. Sem nem saber diferenciar um opalescente do não opalescente. Por que tu acha que tu vai ter sucesso sem esforço? Não vai. Não vai. Não vai ser fácil e nem tem que ser. Nem tem que ser. Porque só realmente quem se esforça tem resultado. As pessoas que chegaram lá são as pessoas que não desistiram. Mais uma vez eu digo. Não vai ser fácil. E digo mais. 75, 80, 90% das pessoas que se dedicam a fazer não vão chegar lá. Porque não é uma parada de saber onde chegar. É uma parada de constância. Não é uma parada de velocidade. É uma parada de perenidade. É uma parada de perenidade. É uma parada de você saber onde você quer ir. Uma pessoa vai a 50 km por hora. Outra pessoa vai a 100. Isso pode ir a 10 km por hora. O tempo vai passar e você vai colher o fio. Simples. Simples. Se você fizer o que tem que ser fácil, não vai ser. Nem tem que ser. Quantas vezes na minha vida acontecem coisas que eu digo. Por que isso está acontecendo comigo? Porque depois quando vem a parte boa você sabe dar valor. Porque você passou pelo difícil. Por que as coisas tem que ser fáceis para você? Porque você é o joio dourado? Você é o alecrim dourado? Não. Tem que ser difícil mesmo. Tem que estudar. Tem que investir em curso. Tem que escolher abrir mão do que você quer de trocar alguma coisa. Para investir em conhecimento. Tem que virar a noite estudando. Tem que trabalhar. Tem que aprender a definir o objetivo. Tem que estourar o limite do cartão para investir em um material melhor para você. Em um instrumental melhor. Tem que fazer isso. E aí que um dia você possa colher. Agora eu te digo. Se você plantar isso direitinho e fizer o que tem que ser feito. A colheita é certa. Pode demorar mais. Pode demorar menos. Mas o sucesso ele deixa rastro. Se eu perguntar. Ralf. Para eu fazer um bom vídeo. Tu vai me dizer o que eu preciso para fazer um bom vídeo. Não vai Ralf? Uma boa estética. Uma qualidade de imagem. Um bom equipamento. Não vai? Fazer um bom vídeo. Você sabe como fazer. Porque você já faz um bom vídeo. Então para se tornar um bom ceramista. Também tem tudo um passo a passo. Para ganhar dinheiro. Também tem tudo um passo a passo. Eu termino aqui dizendo isso para você. Não vai ser fácil. E um outro ponto. Mais importante. Se eu terminasse esse vídeo. Eu esqueci de falar isso. Isso é o mais importante de todos. De você que chegou até aqui o final. Isso é o que vai mudar para sempre. Primeiro vem você. A qualidade. Depois vem o retorno financeiro. Não espere que o retorno financeiro venha antes. Não fique cobrando demais dos outros. Eu só vou investir em conhecimento se alguém me pagar melhor. Ah, para que eu vou fazer um curso desse e investir se o doutor tal não me paga mais? Não me paga melhor. É o tipo de mente pequena. As pessoas de mente grande. As pessoas que chegam onde chegaram e cresceram. São pessoas que tipo, para eu cobrar mais caro, eu preciso entregar mais. Ninguém paga antes de você entregar. Um jogador de futebol, o passe dele não é valorizado se ele fala que joga bem. É só depois de futebol em campo. Porque tu acha que tu é o alecrim dourado. Que vai ser diferentão. O bonzão. Não vai. Porque tu acha que o dentista vai deixar de pagar 300 reais e vai pagar 500. Porque tu disse que vai fazer um curso. Não vai, cara. Agora eu garanto para você, no dia que você fizer esse curso, que você focar em melhorar o seu trabalho e você entregar o trabalho igual a pessoa que cobra 500 e entrega, garanta você que você vai aumentar o seu valor. Agora, enquanto você não entender isso, enquanto você só buscar o financeiro, 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 enquanto você só buscar o dinheiro, o dinheiro vai correr de você. Uma das vezes que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi as vezes que eu menos me preocupei com o dinheiro e foquei mais no comportamento. Não que o dinheiro não seja importante. Eu não sou idiota. O dinheiro é importante. Só que no momento que eu mais foquei em construir o comportamento que me levaria a ser bom, foram os momentos que eu mais ganhei dinheiro. Porque o retorno vem. O retorno vem. Vai levar tempo? Vai levar tempo. Você vai abrir mão de muita coisa? Vai abrir mão de muita coisa. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, eu estou abrindo mão do meu tempo. Como eu disse para vocês nesse vídeo. A gente está construindo a autoridade para um dia colher. Poderia estar aplicando um caso aqui e cobrar para um cliente. Poderia estar fazendo isso diretamente para uma mentoria. Poderia. Existe a hora de plantar. Existe a hora de colher. Ninguém colhe antes de plantar. E ninguém colhe o fruto no mesmo dia que planta a semente. Então aprenda isso. Por aqui encerramos o nosso vídeo. Espero de coração que você tenha gostado. Eu sei que não é todo mundo que ficou até o final. Se você ficou até o final, já mostra que você vai ser aqueles 10% das pessoas que vão crescer na profissão. E que estão no processo de mudar a mentalidade para crescer na vida. Se você está comigo aqui até o final, é porque você vai dar esse passo. É porque você está no caminho. Garanto para você, se a gente mostrar nos próximos vídeos a taxa de retenção de audiência. E a gente vai mostrar que muitas pessoas saíram no meio do caminho. E é por isso que pouquíssimas pessoas crescem. E é isso que você que está aqui tem que achar bom. Pô, isso tem que ser maravilhoso para você. Você diz, caralho, que delícia. Concorrência fraca. Provavelmente forte. Beleza? Então fica ligado. Até o próximo vídeo. Não esquece de comentar. De dar o seu joinha. De mandar alguma dica de vídeo que você queira ver aqui. E também não esquece de investir em você, tá? A gente deixou um bônus aqui embaixo. Então abre aqui a descrição para você saber o que é. Não vou dizer para você. Mas está aqui abaixo. Clica nele. E nos vemos nos próximos vídeos aqui no nosso YouTube. Compartilha por um maior número de colegas da entidade da profissão. Para que a gente passe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Tamo junto. E até a próxima. Então pessoal, se você gostou desse conteúdo. Se você quer aprender mais sobre cerâmica. Está iniciando na cerâmica e quer se desenvolver. Quer melhorar. Tem um link aqui abaixo. Clica. Se inscreve. E participa do melhor treinamento para quem quer iniciar na cerâmica. Que é o Ceramicha Fracha Branca. Então nos vemos nos próximos vídeos. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dê o joinha, né? Para a gente entregar esse conteúdo para mais pessoas. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.